O futebol, entre os amigos do atacante Dudu do Palmeiras e do cantor Israel Novaes, arrecadou 5 toneladas de alimentos e 2 mil litros de leite para a Associação Pestalozzi e para a Vila São Cotolengo. Alimentos e mais alimentos. Muito alimento para todo esse pessoal que necessita, né, e o objetivo desse jogo é justamente isso. Acho que é o mais bonito do evento, a solidariedade. Muita gente necessitada aí nesse Natal, precisando. A expectativa por aqui estava boa. Sempre bom estar aqui, comemorando e ajudando ao próximo também. No camarim foi só animação. Dono da camisa 10, Israel Novaes, estava levando a brincadeira a sério. Eu quero ganhar, quem vem para não querer ganhar, né? Eu vou querer ganhar, mas vamos ver aí, né? Toca a bola aí que é gol. Time dos artistas contra jogadores profissionais do time Dudu. Sei não, hein? Acho que os artistas vão precisar de uma forcinha, digamos assim, abençoada. Não se assustem, porque eu não jogo nada, eu não venho aqui para jogar, eu venho aqui para dar uma benção bem especial. Nesses dois times, agora vocês podem imaginar o que vai acontecer aqui, né? Jogadores profissionais contra artistas. Meu Deus do céu, vou ter que dar uma benção bem especial, porque senão vai sair tanta lesão aqui. Não, Deus me livre, não pode. Ficar sem você é saudade demais. Sem os seus carinhos não vivo jamais. Falei, vai, vamos jogar bola. E demorou para começar, viu? O jogo que estava marcado para as 10 da manhã começou lá para as 11h40. O sol estava de rachar. Cada um se protegeu como pôde. De um lado do campo está o time do Israel Novaes, junto com seus fiéis cantadores, amigos da noite. Com ele está também o Marrone, da dupla Bruni Marrone. Do outro lado do campo, o time do Dudu, famoso atacante do Palmeiras. Ah, gente, mas eu estou com uma dúvida muito cruel. Vai dar o que ali dentro de campo, hein? Bola no pé ou cantoria? Diz aí. Israel Novaes abriu o placar para os artistas. Em seguida, Marrone deixou o dele para o time do Dudu. E não deu outra. Foi preciso misturar tudo para dar uma leve equilibrada na partida, que teve até cobrança espetacular de pênalti. Eu lá do vestiário, se eu estivesse pênalti, ele queria bater. O coronel é um grande amigo, cara super bacana. A gente ficou feliz por ele estar participando. Brincadeiras à parte, todos se reuniram aqui para fazer o Natal de muita gente feliz. O alimento arrecadado será destinado para a Associação Pestalozzi e Vila São Cotolengo. Ah, antes que eu me esqueça, placar final 3x3. Empate dentro de campo e vitória fora dele. É que a gente sempre sonha, fazer uma coisa para trazer alegria. E o principal, que é ajudar quem precisa. Porque hoje está muito complicado. O pessoal está muito preocupando, preocupa mais com o si próprio e esquece que tem muita gente precisando. É o mínimo que a gente pode fazer. Isso aqui é um futebol para ajudar as pessoas. Não importa quem vença ou quem perde. O importante é estar ajudando sempre as pessoas.